O momento de atuação também é coisa séria. Esse é o momento, cabelinho, que você vai atuar, já pode manter as balas na boca. Eu sou filho dela e ela está bolada porque ela achou uma paranguinha na minha gaveta. O que é isso? Ah, tá. Paranguinha. Ela encontrou na minha gaveta, Defante se explica, tenta se defender, sua mãe não acredita e Defante acaba no impulso dando uma facada na própria mãe. Cabelinho e irmão mais velho chega na cozinha e vê a mãe esfaqueada, ensanguentada no chão e Defante com a faca na mão. Mamãe, não é nada disso que a senhora está pensando. O que é isso aqui? Eu te dou tudo do bom e do melhor e você está viciado em drogas? Mamãe, eu juro para você, não é minha essa paranga. É seu, estava na sua gaveta, eu vi. Isso é seu, eu vi. Você está viciado, eu vou ter que te internar. É? Vai ter que internar? Eu vou ter que te internar, eu vou ligar agora para poder chamar a ambulância e vir aqui pegar você. É? É. Então você vai ter que se internar antes, mamãe. Mãe. Fiz cagada, irmão. Eu fiz cagada. Fiz cagada, matei mamãe. Matei mamãe. Volta pra mim. Eu quero fazer isso. Eu tava doidão. O quê? Eu vou fazer minha mãe. Salva de palmas pra isso. Que tatista, mano. Tá maluco. Tu tá parecendo churrasco. Sequência de ló. Fiz cagada. Fiz cagada. Fiz cagada. Fiz cagada. Fiz cagada. Fiz cagada.